A Guerra Nunca Muda Guerra... A guerra nunca muda... Ou será que muda? A guerra mudou... Mudou? A resposta é não... A não ser que seja sim... Não, é claro que não, é a guerra! Sim... Não... Sim... A guerra написou... Moda ochunda... Contain 450 smoke~~ Você sabe que sabe, e a Floresta era normalmente utilizada para 200 Cafes, mas覆ou o 20 de março.